Obrigado, meu amigo, o prefeito Rodrigo Altecino, que também está no campo de barbalho e que vai se querer com o nosso prefeito, com mais quatro anos da capacidade, e cumprimentar o nosso prefeito, a Taís, a Taís, cumprimentar o nosso prefeito Francisco, o Dr. Paulo, o meu equipe de conselho, todos aqui nessa mesa, e cumprimentar o meu amigo e irmão Caim, o prefeito Francisco Alves, que é o meu prazer, que é fazer nada a nossa sala, é o nosso tesouro, esse contribuído, trabalhador, esse prefeito, que foi a história que passou a viver, que vai me fazer mais uma história, o Dr. Paulo, que o prefeito se remeteu e agora junto com vocês vai eleger o sucessor, o Francisco Felipe Alves, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo enorme para o povo de nossa mulher, eu falo dos amigos que é remeis aqui, tenho amigos também do outro lado, mas eu tenho lá, eu tenho um amigo e eu sou do grupo, o meu grupo vai ter a grupo que é a trefeira das carinhas, vim agora de Santa Cruz de Ló, onde está a outra convenção do Doce, que eu tenho um amigo, lá no Prefeito, mas eu não poderei deixar a destaque hoje. Conversando com vocês, falando pra vocês que o Porto Força não pode deixar de sair desfile de novo, que o Porto Força não pode deixar de crescer, e esse crescimento, esse desenvolvimento vem através desses 48 anos que já estamos, do prefeito Cascaireiro. Nós temos que continuar com a Lidia da Carvalho, com a Série A, com esse jovem francês que já sabe o que é lá no início da São Paulo, esse caralho de vocês aqui da Série Atenção. Então, meus amigos, vamos para frente, vamos para longe. Cada um de vocês, os nossos vereadores, vamos nos apresentar e acumprimentar todos os nossos presidentes, irmãos, todos vocês e até o nosso povo. Então, é importante vocês amassarem o seu governo do nosso. A partir do que a gente disser, vamos para a rua, vamos para os povoados, vamos formar o trabalho que Cascaireiro esteve aqui, junto com a Série Atenção e com o Série Atenção e com o Série Atenção e com o Série Atenção. É uma grande desafio, pessoal. Cascaireiro pode ser ele, agora que ele é sucessor, mas é para vocês vejam que o povo da terra sabe, o povo da mulher sabe o que tem que fazer e vai dar uma oportunidade para esses trabalharem por lá. Um abraço a todos vocês e estamos juntos com a Série Atenção. Nosso projeto é grande, não só a situação, é só o projeto estadual, o secretário do OEF e vai ser o nosso acompanhador do Valeu. Um abraço.